Olá meus queridos amigos, tudo bem pessoal? Excelente início de tarde a todos vocês. Nesse vídeo eu quero conversar sobre um novo incidente lá na Ucrânia, preocupante, e que agora alguns relatos dão até de que os níveis de radiação no local aumentaram mais de 50%. São relatos por enquanto, mas existe a grande suspeita aí, tá certo? Vou te explicar tudo nesse vídeo, que é muito importante aqui. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ative as notificações para não perder os próximos vídeos, tá bom? E ó, a partir do mês que vem aqui, vocês verão vídeos diferentes, tá bom? Vocês vão acompanhar aí, por exemplo, nossa viagem para Israel dia após dia ali. Então, se inscreve aí e ativa as notificações se não é inscrito, tá bom? E a todos ativem as notificações, tá? Vocês não vão perder os vídeos. E gente, lá no meu Instagram eu tenho postado bastante coisa. Hoje eu postei dois vídeos, por exemplo, e você precisa dar uma olhada lá, tá? Esses dois recentes aqui, é muito importante para você entender um pouquinho sobre o Brasil. Arroba RenatoGBBR é o meu Instagram. E lá onde você vai acompanhar também aí a viagem em tempo real, tá? O que que tá acontecendo? Existe uma cidade ucraniana, com um nome complicadíssimo aqui, ó, que é a Kimelnytsky. Acho que é assim a pronúncia, tá? Kimelnytsky. Foi abalada por uma enorme explosão. Que explosão foi essa, ó? Olha o que que aconteceu aqui, gente. Então foi uma das maiores explosões até agora, né? Que aconteceu lá na Ucrânia, ó. Tem imagens mais perto dessa região ali da explosão. E realmente foi algo muito forte, né? Olha lá, ó. Olha isso, ó, né? Então, teve explosão secundária, né? Você vê que, segundo os relatos, segundo as informações que foram colocadas, foram drones russos que fizeram, os russos usando drones que fizeram esse ataque ali naquela região. Agora, o que é, qual é o interesse deles em fazer esse ataque ali nessa região? O que que tem nessa cidade, gente? Bom, muitos armamentos da Ucrânia e munição, segundo as informações, estavam armazenados ali. Só que, tem um grande porém nisso tudo, eu vou te explicar, ó. Presta atenção, ó. Cidade ucraniana, né, de Kimelnytsky, foi abalada por uma enorme explosão depois que a Rússia supostamente enviou 21 drones e atacou esse silo do exército. Causando uma enorme bola de fogo que feriu dezenas. Putin parece ter como alvo os depósitos de munição no oeste da Ucrânia à medida que a contra-ofensiva de Kiev se aproxima. Então, já há alguns, talvez meses já, é falado dessa contra-ofensiva que vai acontecer pela Ucrânia. Eles estão recebendo muitos armamentos já há um bom tempo. Tem acumulado isso, traçado estratégias pra fazer essa contra-ofensiva. E aí, a Rússia tá tentando impedir que isso aconteça. De acordo com a administração estatal da cidade, né, apenas duas vítimas foram hospitalizadas, né, com quase 30 feridos. Bom, foi ali, ó, durante a noite do dia 12 de maio, os russos teriam atacado a Ucrânia com drones. O alerta de ataque aéreo soou às 3h05. Os moradores ouviram fortes explosões. Quatro drones atingiram uma instalação do exército, causando uma explosão que danificou propriedades residenciais próximas, bem como outros edifícios. Outros 17 drones foram abatidos pela defesa aérea. Então, você vê imagens aqui, muitas imagens foram compartilhadas, mostrando essa explosão. A administração ali da região disse Hoje o inimigo mais uma vez atacou a cidade com drones de ataque, atingindo uma das instalações críticas de infraestrutura da região, localizada fora dos assentamentos. No entanto, a partir de agora, temos 21 pessoas feridas. Dois deles foram internados, os outros receberam assistência médica e foram transferidos para tratamento. Bom, então você vê que sempre a população também sofrendo tanto com tudo isso que está acontecendo, né gente? Só que agora, qual que é o grande medo ali disso tudo? O que pode estar acontecendo? Bom, o rapaz aqui, o Okeshukwu, ele sempre publica sobre esse tema ali no Twitter, e eu peguei ele como exemplo, muitas pessoas estão publicando ali no Twitter essas informações, ó. Ele diz o seguinte, ó, lembra daquele ataque russo ao depósito de armas ucranianas? Agora está sendo relatado que um aumento de 50% na radioatividade média foi medido na cidade, ao oeste da Ucrânia, perto da fronteira com a Polônia, onde grandes quantidades de munição, sistemas de armas ocidentais e projéteis de urânio empobrecido foram supostamente transportados. Este novo desenvolvimento foi detectado após o ataque russo, né? Então veja, o que que isso aqui, vocês lembram que o Reino Unido ficou de enviar para a Ucrânia aquelas munições, vamos falar assim, né, munições, projéteis com urânio empobrecido, e a Rússia ficou ameaçando, né, falando, ó, isso aí pode criar, né, grande problema, essa questão de radiação e etc, reclamaram pra caramba, ameaçaram o Reino Unido com retaliação, né, com ataque, etc, e supostamente uma parte desse conteúdo estava ali. E agora a região estaria já sendo abalada por essa radiação. O urânio empobrecido, olha, ele diz aqui, ó, não produza radioatividade, então é quase impossível que tenha sido causado pelos projetos de urânio empobrecido. Aí é uma questão técnica, né, mas aí eles dizem assim, ó, muitos suspeitam e alegam que ucranianos e seus aliados pode ter construído um reator nuclear experimental lá, mas nada foi confirmado ainda. Bom, há também alguns rumores de que havia um lixo nuclear armazenado lá. Tudo isso terá de ser confirmado ou desmascarado nos próximos dias e semanas, à medida que o risco de poluição radioativa se espalhar. Bom, aí fica essa questão. O que é? É o urânio empobrecido? O urânio empobrecido, ele não produz essa radioatividade, como eles estão dizendo? Se alguém souber, por favor, comente aí. Agora, se não é o urânio empobrecido, como ele está dizendo ali, o que é? Teria a Rússia também, ou então a própria Rússia, ter usado alguma coisa nesse sentido ali? Que estavam nos drones e etc? São questões que devem ser abordadas, porque a região está sendo abalada com isso. No momento, as patrulhas de radiação estão em movimento na cidade, por toda ela. O fogo no local do ataque com mísseis ao depósito militar está sendo extinto remotamente, não por humanos, mas por robôs, o que mostra a gravidade da ameaça. Abaixo está a extensão de danos no depósito de armas após o ataque russo. Este depósito é considerado um dos mais importantes, se não o mais importante. Armazenamento, que tem um grande armazenamento de armas para a Ucrânia. A maioria, se não todos os projéteis de urânio empobrecido que o Reino Unido prometeu enviar para a Ucrânia, contra os quais a Rússia se opôs veementemente, foram armazenados aqui. Eles faziam parte do que a Rússia destruiu no ataque. Bom, e para finalizar aqui, a trade que ele fez, ele colocou aqui. O último relatório sobre a situação diz que agora há urânio empobrecido, picos de ação gama na Ucrânia. Os ventos, dizem, estão soprando para o noroeste, para a Alemanha. Se isso acabar sendo o que está parecendo e cheirando, então já temos um desastre nuclear em nossas mãos. Sempre começa pequeno e depois se torna algo que ninguém pode controlar. Deus nos ajude. Então, possivelmente, ele já está falando aqui dos ventos levando essa radiação para outros países, como a questão da Alemanha, que ele está dizendo ali. Então, veja, gente, a gravidade do que está acontecendo. O desenvolvimento é o que a gente está falando. Muitas pessoas até se cansaram desse assunto. Às vezes, quando eu posto esse assunto aqui, muitas pessoas, ah, porque fica nisso, etc. O pessoal está em desenvolvimento. Está de uma forma perigosa para todo mundo. Não é só para a região. Tanto é que, olha aí, dependendo do que aconteceu ali, deste suposto possível desastre nuclear ali na região, outras nações já podem começar a sofrer com o vento levando isso, essa radiação. Então, vamos aguardar aí as informações que vão surgir nos próximos dias, nas próximas horas. E, com certeza, nós vamos atualizando esse tema aqui. Combinado, gente? Então, se inscreve aí no canal, ative as notificações, para não perder os próximos vídeos. E eu te espero aqui no Instagram, arroba Renato GBBR. Veja os dois vídeos que eu postei lá, muito importante para você entender um pouquinho também, um pouco mais, para você ver no nosso Brasil. Forte abraço, que Deus abençoe. Até o próximo vídeo.